Gente, bom dia, 11 horas, 11 horas, estamos começando o Bem na Hora de hoje. O Bem na Hora chegando com vocês, friou um pouquinho, né? Friozinho esquisito aqui, rapaz, mas tá bacana, tá bacana. A gente já tinha cantado a bola, falamos, ó, a partir de quinta-feira eu começo o frio e tal. E começou mesmo com uma chuvinha, às vezes chegando, que coisa, não? É o pessoal da meteorologia que não, como é que eu digo, não erram muito. Às vezes erram, sim, viu? Às vezes erram. Vai chover, não chove, mas isso é normal, ser humano é assim. Bom, está chegando quinta-feira, 1 de junho, o mês de maio já foi embora. Entramos no mês das festas juninas. Você gosta desse mês? Gostoso, né? Ah, esse mês passa rápido, porque a gente comemora tantas festas aí que é maravilhoso. E eu queria dizer para vocês que já estou falando aqui do mês de maio, o maio foi embora, já chegou junho. Então vamos lá, o ano tem 365 dias, nós já vivemos aqui 152, olha aí, fazendo as matemáticas aqui, 213 dias para terminar o ano. É, você acha que não é? Faça os cálculos aí, depois você vai me falar. 213 dias para terminar o ano. Hoje é aniversário do Celso Portioli, sabia? Nosso companheiro aqui de SBT, parabéns para o Celso Portioli. Celso está fazendo hoje 50 anos. Ele é de 1967, o Celso. E com essa grande audiência que tem aqui no SBT. Que bom, hein? Parabéns para o Celso Portioli. Bom, gente, você que quer participar do programa, fazendo a sua doação para a história de hoje, o telefone é o 18-363-36-3001. Você também pode falar com a gente pelo nosso WhatsApp, 18-997-30-7493. Mande sua mensagem, a sua história para o Bem na Hora. Quem sabe a sua história vai render coisas lindas aqui para os nossos telespectadores. É só você mandar. Acompanhe o Bem na Hora também nas redes sociais do SBT Interior. E o Bem na Hora vai estar sempre com você, ao vivo, no portal do SBT Interior.com. Você que está fora de casa e não quer perder nada do programa, é só ir no portal que você assiste a gente, tá? Bom, falei do Celso Portioli, falei aqui do ano, que está voando mesmo, todo mundo sabe. E agora é hora da gente mandar beijos e abraços. Beijos e abraços. Vamos lá? Um abraço, a gente resolve tudo, viu? Mas eu quero mandar um beijão aqui para as pessoas que estão mandando mensagens através do nosso WhatsApp. 18-997-30-7493. Mande você a sua mensagem. A Rayala Vitória de Bastos. Bastos, muito obrigado, rapaziada de Bastos, terra do ovo aí. E o Jonathan, do bairro Morama de Arassatuba. A Rosa de Arassatuba mandou uma mensagem dizendo que está ligadinha no nosso programa. Muito obrigado, Rosa. Quem mais? O Fabrício de Ilha Solteira. Alô, Ilha Solteira. Também diz que está de olho no Bem na Hora. A Sandra, ela é de Indiana, diz que assiste todos os dias o nosso programa. Fico todo feliz aqui, que bom. A Tamires de Pereira Barreto, ela mandou uma mensagem dizendo que adoro o Bem na Hora e as histórias que contamos aqui. O Carlos Daniel, do Porto Real, aqui de Arassatuba, também está ligadinho no programa. O Eliton de Rinópolis. Alô, Eliton, Rinópolis. Diz que assistiu o programa pela primeira vez ontem e adorou. Que bom, então. Continua assistindo. O programa vai dando continuidade um ao outro, sabia? A Cristina Ribeira de Bilac, diz que está muito feliz com a minha volta para a TV. Muito obrigado. Gente, muito obrigado mesmo pelo carinho. Fiquem ligadinhos porque o programa de hoje está lindo. Muito lindo. E eu quero, como esfriou, vamos começar o programa assim, já falando desse friozinho que está chegando, né? Então já vou começar o programa perguntando para você se você tem uma blusa quentinha aí, ou até mesmo cobertores que não está usando mais. Vai lá para a senhora dar uma olhadinha depois. Dá uma olhada mesmo, porque às vezes a gente dá uma olhadinha rápida. E aí, dê uma olhada. Se tiver, mande aqui para a nossa campanha do agasalho do SBT Interior. Tenho certeza que a sua doação vai aquecer outra pessoa neste inverno. Tá bom? Vamos ver? Aqueça seu coração. Doe o agasalho. Você doa o que não utiliza e aquece quem precisa. Pontos de entrega no SBT Interior de Arasatuba, Rio Preto e Prudente. Iniciativa SBT Interior. Continua a nossa campanha do agasalho. Dodô, vem para cá, Dodô. Vem cá, entra aqui. Deixa eu ver o que nós temos hoje. Está pesado, hein, Dodô? Deixa eu te ajudar isso aqui. Olha aí, Dodô. Olha, rapaz. Putou aqui. Ó, você viu? Legal, né? Bonita demais. Olha só. Gente, todo dia está chegando aqui para a gente essas doações. Então, fico muito feliz com isso. Continue colaborando. Atenção para os pontos de doação que estão passando aí na sua tela. Nós temos pontos aqui em Arasatuba, em Presidente Prudente e São José do Rio Preto. Os agasalhos arrecadados, eles vão para o Fundo Social de Arasatuba, Prudente e Rio Preto. Vamos doar, né? Você doa o que não utiliza e aquece quem precisa. Dodô, rapaz, isso aqui está pesado demais. Que coisa, hein? Ainda bem que você é uma fortaleza. Esse Dodô é uma fortaleza, rapaz. O menino pegou um gerador sozinho aqui. Estão dizendo aí que foi você que colocou o gerador no lugar lá. 11 horas e 6 minutos agora. Nem tanto também, né, Dodô? Você teve que ter uma ajuda do Dedé. É verdade, gente. Bom, no programa de hoje, vamos mostrar como funciona um projeto social em Birigui. Eu adoro quando a gente faz uma matéria dessas pessoas que ajudam pessoas. Isso é tão bonito, né? Esse projeto de Birigui, ele funciona desde 1998 e ele ajuda a melhorar a vida de dezenas famílias pobres da cidade e que também estão precisando do nosso Esquadrão do Bem. E ainda hoje nós vamos conhecer quem são essas pessoas ajudadas e aquelas que ajudam nesse projeto que entrou e mudou a vida delas. Essa reportagem que você vai ver é da nossa querida Viviane Santos, que está cada dia melhor, e as imagens do Paulo Oliveira. Preste atenção. Construindo sonhos e salvando vidas. Esse é o nome do projeto de Birigui, que define bem o trabalho desenvolvido por aqui. As dezenas de famílias que procuram ajuda, primeiro são cadastradas e depois passam a receber auxílio. Quem vem aqui ganha roupa, alimento e itens para casa. E todos os encontros são marcados com um café da tarde especial. Muito mais do que um alimento, do que uma cesta básica, é o resgate da autoestima dessas pessoas, para que elas voltem ao convívio junto com as outras pessoas da sociedade, que elas possam ser acolhidas, possam ser amparadas pela sociedade em geral. O projeto já existe há quase 20 anos. Eu estou aqui com uma das fundadoras desse projeto, Dona Marinês, que tem 68 anos, né, Dona Marinês? Bastante tempo já ajudando as pessoas aqui do projeto. Como que nasceu essa iniciativa? Nasceu pela necessidade que nós víamos das pessoas pobres, carentes. Como eu fui conselheira tutelar durante seis anos em Birigui, então eu senti a necessidade dessas pessoas. Gestos de amor, carinho e atenção. Assim, segue o projeto que hoje tem 50 famílias cadastradas. Dona Marinês não mede esforços quando o assunto é solidariedade. Na lembrança, ela guarda casos que trouxeram muitas emoções. Tem uma senhora atendida pela casa, que ela tem duas filhas, depois ela fala, é uma doença progressiva, né, e é uma doença que vai debilitando essas crianças. Então, um dia ela falou pra mim, ah, eu não tenho televisão. As meninas gostam de ver televisão, fica na cadeirinha de roda, né. No começo, nós arrumamos tudo, junto com a prefeitura de Birigui, através da Secretaria de Saúde e tudo. Aí, nós, a comunidade, doamos uma televisão de 42 polegadas. E o que seria de um projeto sem o Esquadrão do Bem? Esse aqui é o grupo de voluntárias. Você, dona Wanda, também ajuda, então, é voluntária? É, eu venho na quinta-feira, que é dia de entregar os legumes, ajudo a fazer a cesta das mulheres, sabe? Entrego pra elas. Quando é dois, três dias antes do Natal, também a gente faz, entrega as panetone, brinquedo pras crianças, que é tudo doação. Frango, que é tudo doação, sabe? E tem até quem faz o cafezinho, fiquei sabendo, é a senhora? Eu faço café, chá, bolo, mas aí bolo também. Pra quem recebe esse apoio, o sentimento é de gratidão. Quando eu venho aqui, que eu sou bem recebida, né? Que as pessoas, trata a pessoa, é tudo igual, né? Então, eu me sinto, me sinto feliz, sim. Venho aqui, na casa aqui, pra gente ter ajudada. Pra continuar o projeto, mais pessoas precisam se juntar na corrente do bem. A gente precisa da ajuda da população em geral, em todos os sentidos, doando roupas, calçados, alimentos, pras crianças, principalmente fraldas, fraldas geriátricas. A gente faz a doação de todos os itens que uma família necessita pra sobreviver. Gente, eu quando tenho uma reportagem como essa, da Viviane, nos trouxe agora, com as imagens do Paulo, eu fico feliz da vida. Porque, como é bom saber que o ser humano, ele tem essa preocupação com as pessoas, né? Então, não sei se você percebeu que aqui no Bem na Hora, a gente gosta de mostrar esses projetos. Projetos que estão dando certo, com a ajuda da comunidade. Todo mundo se junta e aí fala, vamos tocar esse projeto pra frente? E se toca, vai embora, com algumas dificuldades, evidente que tem. Mas, superam essas dificuldades. Imagine pessoas maravilhosas como a dona Adriane e a Marinês, que são as fundadoras desse projeto. Eu imagino a alegria delas, saber que, de repente, esse projeto tem quase 20 anos. O ano que vem vai completar 20 anos. E é 20 anos todos os dias. Está lá o projeto acontecendo, com as pessoas que estão ajudando. Então, isso é uma coisa, assim, fantástica. Eu fico muito feliz. É matéria fantástica pra gente, viu? Olha, Adriane e Marinês, vocês são maravilhosas, são ótimas. Que bom saber desse trabalho que vocês fazem aí em Birigui. Eu fiquei aqui muito feliz com isso. E as voluntárias? Quando você pega aí a Wanda e a Ana aqui falar, a Ana que faz o cafezinho, diz que você faz, qualquer hora eu vou tomar um café aí com você, viu, Ana? Posso? Posso, Ana? Eu vou, vou sim, viu, pra experimentar esse cafezinho seu que todo mundo fala que é muito gostoso. E a Wanda, são voluntários que aparecem lá e falam, eu quero ajudar. Imagine, você termina o dia assim, passei lá, já fiz o que eu tinha que fazer, ajudei as pessoas e agora estou de bem com a vida. Isso é bom demais. Esse projeto é a cara do nosso Esquadrão do Bem. Mas eu quero, aliás, com todo o nosso Esquadrão do Bem que nós temos aqui, também, dar um abraço gigante, porque vocês cabem nesse abraço, pode ter certeza. Cabem aqui, ó, nesse abraço gostoso que eu quero dar a todos os voluntários desse projeto aí de Birigui. Que bom. Eu sei que vocês estão precisando de alimentação, de roupa, de móveis. Eu sei que pessoas que estão aí... Ô, Birigui! Nossa, grande cidade. Aliás, Birigui, tanto da minha primeira passagem por aqui, no SPT Interior, como agora, é uma das cidades que mais tem esse calor humano para ajudar. Pode perceber que, volta e meia, a gente tem uma ligação de onde? Birigui! Então, as pessoas estão sempre ajudando pessoas. Por isso que eu fico muito feliz em mostrar esse projeto, e nós vamos conhecer mais um pouco daqui a pouquinho, lá no segundo bloco desse projeto, que é esse projeto lindo. E se você quiser doar, então, 36363001, está aí o nosso telefone. Ah, tem um detalhe, no WhatsApp você pode também fazer a sua doação. Tem muita gente que manda doar a nossa alôzinha, mas se você quiser doar, pode doar pelo WhatsApp. Olha, gente, eu estou aqui, sei lá, com uma geladeira, não estou usando, e está aí por diante. Não tem problema nenhum que a gente vai realmente receber a sua doação com muito carinho, mas com muito carinho mesmo. Põe o telefone aí, perdão, a hora certa para mim é 11 horas e 13, 11 horas e 14 agora. 11 horas e 14 minutos, a senhora está preparando o almoço. Corre lá, destampa a panela, vê como é que está, vê se está tudo bem, devagar aí na cozinha, vê se está tudo bem, está tudo tranquilo. Volta para cá, porque a gente tem uns minutinhos aí de intervalo, e a gente volta com o nosso programa. Bem na hora! Bem na hora na tela, 11 horas e 17 minutos, quase 11 e 18. Sei que a senhora já foi lá, sentiu, hum, está chegando aqui esse gostinho, esse cheirinho gostoso aí de vida dela. Ah, meu Deus do céu! Fazer programa nesse horário é complicado, né? Muito bom para a senhora que está fazendo esse almoço gostoso, esperando o maridão. O maridão já chegou, está esperando aí, vendo o programa? Que bom! Então, enquanto você vai ligando para fazer a sua doação para o projeto Construindo Sonhos e Salvando Vidas, olha que bacana, Construindo Sonhos e Salvando Vidas. Ah, muito legal! Eu quero pedir outra ajuda e dar uma notícia para você aí de casa, que está junto com a gente, nessa corrente do bem, que se chama Todos pelo Juan. Já fez a sua doação? Já? Ainda não? Então, você que ainda não conhece essa história de vida emocionante, eu vou contar para vocês. O Juan teve uma queda com quatro vezes de vida, teve uma paralisia cerebral, prejudicando a coordenação motor e as funções cerebrais, e a família do Juan vê uma esperança de recuperação e uma cirurgia com células-tronco, feita apenas na Tailândia. Antes de eu contar duas notícias boas, eu te convido agora para assistir o vídeo da campanha que o SBT Interior e o Bem na Hora prepararam. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Quando eu falei 11 horas e 20 agora, eu falei que ia contar aqui as duas boas notícias que tenho hoje. Ontem, nós falamos no programa que tínhamos chegado ao valor de 140 mil reais, lembra? 140 mil reais. Aí, a Michele, essa mulher maravilhosa, a mãe do Juan, Ela mandou uma mensagem, falando que esse valor aumentou mais um pouquinho. Opa! Opa! Que coisa boa! Estamos no valor de 141 mil e 300 reais. Aplausos, 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 aplausos. Olha que bom, olha que bom. Para doar para a campanha Todos pelo Juan é muito fácil. Faça sua doação através do depósito bancário na Caixa Econômica Federal. Agência 0574, a conta está aí na sua tela, 001-338-36, dígito 0. Operação 013, em nome da mãe do Juan, que é a Michele Aparecida Santos. Ou também pelo site da Vaquinha Online. Só ir lá e digitar Todos pelo Juan. Na página oficial da campanha no Facebook, você tem mais informações sobre a vida e os cuidados que o Juan recebe diariamente. Então, não fique de fora desse Esquadrão do Bem, em prol ao Juan. E amanhã o Juan estará ao vivo no nosso programa. É verdade, mas está aqui, eu vou conhecer o Juan. Estou ansioso para conhecê-lo. Eu não o conheço, apenas como você aí de casa, pelas imagens aqui que nós mostramos. Mas não tive ainda esse privilégio de conhecê-lo. Então, amanhã vou conversar com a Michele, que também não conheço. E ela vai contar mais sobre o sonho e a esperança de recuperação do menino Juan. Gente, lembrando que esse menino, olha, a gente tem coisas tão boas para contar, porque está tudo dando certo. Falta muito pouco. Aliás, eu quero também dar um abraço ao nosso Esquadrão do Bem, que está no calçadão de Arassatuba, aqui no calçadão de Arassatuba, fazendo pedido para as doações aumentarem ainda mais, para ver se a gente consegue terminar de vez com essa ansiedade, né? De saber que a família vai ter o dinheiro para custear as despesas e essa cirurgia que será feita na Tailândia, ok? Bom, hoje o programa está falando de um projeto que já existe, Construindo Sonhos e Salvando Vidas, de Birigui, que já existe há quase 20 anos. Ano que vem vai fazer 20 anos, olha só que coisa boa. Você que é aí de Birigui, já conhece? Não? Não conhece o projeto? Ah, conhece? Que bom, que bom. Se você conhece, fique feliz. Se não conhece, vale muito a pena conhecer e ajudar. Os telefones do Bem na Hora já estão liberados para você que quer fazer qualquer tipo de doação para o projeto, mas também, mas também, se você é de Birigui e conhece o projeto, vai lá, faça a sua doação. Você mesmo, vai até lá, converse com todo o pessoal, com as pessoas que estão lá para atendê-lo e você pode fazer a sua doação da maneira que você quiser. Aqueles que quiserem ligar para cá, 363-3001 é o nosso telefone do milagre aqui, viu? Porque é cada uma, de repente, você tem uma ligação diferente da outra, de pessoas ajudando. E para continuar acompanhando esse projeto, a nossa equipe foi conhecer uma pessoa que já sentiu o poder deste projeto de solidariedade e hoje agradece muito e fala desta seriedade do Construindo Sonhos e Salvando Vidas. Porque são as pessoas que estão sendo ajudadas. Isso é tão importante. Vamos acompanhar a segunda parte da matéria da Viviane. Vamos lá. Nós estamos agora na casa da Dona Rosa, que um dia precisou da ajuda do projeto e hoje é voluntária. E olha só, quantas crianças aqui. Oi! Rosa tem 12 filhos, a maioria ainda mora com ela. Apenas três deles são casados. Falar do projeto é reconhecer a importância da solidariedade na vida dela. Eu ouvi falar, né, da comunidade e aí eu fui lá, pedi ajuda. Aí cheguei lá, fui muito bem recebida, ela me ajudou muito. Até hoje ainda me ajuda em tudo que eu preciso. E hoje também eu ajudo lá. Hoje eu virei da família agora, né, da família Maranata. O projeto também foi responsável por fazer com que a Rosa mudasse de vida e abandonasse as drogas. Um passado triste e difícil de esquecer. Já faz nove anos que eu não uso nada. Também não quero mais. Hoje eu vivo para os meus filhos. E sou grata, sou grata. Muito feliz com Deus, porque o que eu passei, olha, não desejo para ninguém. O que você lembra, assim, dessa época que foi mais difícil para você? Mais difícil? É quando eu pegava as coisas de dentro de casa e vendia. Até mesmo roupa das crianças. Eu vendia tudo. Comprar drogas? Comprar. Não conseguia ficar sem. Não conseguia. Tinha que fumar. Mas hoje, graças a Deus, eu venci. Duas das meninas têm a miotrofia espinhal. Doença que faz com que os movimentos do corpo sejam perdidos gradativamente. Nasceu uma criança normal. Corria. Ela corria, andava. A outra não chegou a nem engatinhar. A doença foi mais agressiva. Aí foi perdendo. Perdendo os movimentos. Hoje já não anda mais. É assim, o dia inteiro na cadeira, no sofá. Para mim, elas é normal. Vai para a escola. A professora fala que elas é muito inteligente. Eu creio muito em Deus que elas vão ser curadas, né? Olha que família bonita. Meu Deus do céu, gente. Esse projeto, só esse depoimento da Rosa, só esse depoimento da Rosa não precisa de mais nada. Não precisa de mais nada. Esse depoimento já diz tudo. Salvamos uma vida. A Rosa, nove anos. Olha a família da Rosa. Que família bonita, gente. A Rosa ficou nove anos na droga. Na droga. Usando droga. Infelizmente, perdeu esses nove anos de vida. Mas se recuperou. Graças a esse projeto maravilhoso. Ela acabou se recuperando. E hoje é voluntária. Hoje ela é voluntária do projeto. Tem doze filhos a Rosa. Doze filhos, gente. É, Rosa. Você passou por maus bucados, hein, meu amor? Poxa. Mas eu fico feliz em saber que você conseguiu se recuperar. Isso é que é importante. Por quê? Porque você teve aquele anjinho, né? Que te pegou e falou, não, vem para cá. Vem para cá. Acredita no seu sonho. Saia dessa. E ela acabou saindo, realmente. Bom, eu quero esse projeto que é coordenado pela dona Marilês e também pela filha dela. Dona Marilês, eu acho que a senhora, quando vê o depoimento desse, fica feliz da vida, né? Tenho certeza. Fica feliz da vida porque isso é tudo, né? E a Adriana realmente tem construído sonhos. A gente percebe que tem construído sonhos de muitas pessoas lá em Birigui. E isso não tem preço, gente. Isso não tem preço. Mas para que esse trabalho bonito continue, é preciso uma forcinha do nosso Esquadrão do Bem. Então, pega o telefone, ligue para a nossa produção, 3636-3001. O programa vai estar sempre com você, mostrando tudo isso. E como ele termina agora às 11h30, mas nós vamos ficar a tarde toda aqui com o nosso Esquadrão do Bem, junto com você, para buscar a sua doação, tá? Então, ajude vidas como a da Rosa. E eu queria só mostrar um VTzinho aqui, rapidinho. Dá tempo ainda? 11h28, dá tempo de mostrar o VT? Dá tempo? Então, mostra esse VT falando desse projeto. Eles me ajudam muito em tudo, em tudo. É cesta básica, é roupa. Eu nunca fui na cidade comprar uma roupa para os meus filhos. Teve vez de ela ligar para mim e falar assim, ó, vem com todas as crianças que nós vamos na loja. Ela colocar todos os meus filhos no carro e a gente ir na loja comprar roupa. Todo mundo sair de lá vestido e calçado com roupa nova. É assim, gente. Marinês, Adriana, beijo para vocês. Que Deus continue iluminando. Tenho certeza que o Bem na Hora vai colaborar muito também com o projeto de vocês, com o nosso Esquadrão do Bem. Pode ter certeza disso, viu? Rosa, um beijo. Que bom que você está de volta à vida e com esses filhos maravilhosos que você tem. Eu quero terminar o programa dizendo o seguinte, aproveite cada minuto, porque o tempo que foi, já foi. Ele não volta, não volta. O que volta é a vontade da gente voltar no tempo. Muito obrigado. Você que nos acompanhou até agora, Marcelo já está aqui, o Marcelo Casagrande com todas as notícias para contar para você aqui no SBT Interior, primeira edição. Bem na Hora acabou, passou rapidinho demais, mas você pode continuar fazendo a sua doação para o projeto Construindo Sonhos e Salvando Vidas durante todo o dia de hoje. Você fica agora com o Momento Amor e Cuidado. Em seguida, o Marcelo vem chegando com as notícias da nossa região. Depois tem a Mira Firizola, que chega com o SBT e você. Abraço a todos, até amanhã. Bom dia, gente. 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 Bom dia, gente.